Por onde a vida levou os atores da novela Escrava Exaura, lançada em 1976, foi um grande sucesso na época, e foi transmitida em mais de 80 países. No vídeo de hoje vamos relembrar alguns dos personagens da novela Escrava Exaura exibida em 1976, que nos deram boas risadas e histórias emocionantes. Já deixa o like no vídeo para ajudar o canal, comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Mas antes de começar diga nos comentários se você já assistiu essa novela, se ainda não é inscrito no canal inscreva-se e ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo e bora lá para o vídeo. Roberto Perillo, atualmente com 76 anos de idade, alcançou a fama aos 29 anos ao interpretar Tobias, a primeira paixão de Exaura. Era proprietário de terras vizinhas à fazenda do comendador Almeida. Apaixona-se por Exaura sem saber quem ela é. Quando descobre que a jovem é uma escrava, dá-lhe todo o apoio em sua luta pela liberdade, ganhando com isso a inimizade de Leôncio. Além de suas participações em novelas e filmes, Roberto também se dedicou ao teatro. Seu maior sucesso foi com a comédia Trair e Coçar É Só Começar, na qual o ator permaneceu atuando por 14 anos. A partir da metade dos anos 1970, o artista colaborou em diversas produções da Globo, contracenando ao lado de celebridades como Regina Duarte e Vera Fischer. Norma Bloom, atualmente com 84 anos de idade, desempenhou o papel da esposa do vilão principal, Leôncio, na trama. Apesar das perversidades do marido, que tornavam a vida de Exaura cada vez mais difícil, Malvina era gentil e compassiva com a pobre escrava. A atriz iniciou sua carreira como assistente de roteiro e posteriormente trabalhou como apresentadora de TV. Em 1992, devido a problemas de saúde, a artista se aposentou, mas retornou às telas no início dos anos 2000. Ela participou do remake de A Escrava Exaura na Record em 2004, interpretando Gertrudes, mãe de Leôncio. Léa Garcia interpretou Rosa. Escrava da fazenda do comendador Almeida, era uma mulher má e invejosa. Fazia intrigas para prejudicar Exaura e passa a maltratá-la principalmente após Leôncio demonstrar interesse pela jovem. No final da trama, tenta envenenar Exaura, mas acaba vítima de seu próprio veneno. Na juventude, ela sonhava em ser escritora, mas tudo mudou depois do seu encontro com o dramaturgo Abdias do Nascimento, com quem teve dois filhos. Foi ele que a convenceu a ser atriz. Em 1957, foi indicada ao Prêmio de Melhor Interpretação Feminina no Festival de Cannes por sua atuação no filme Orfeu Negro, também conhecido como Orfeu do Carnaval. Léa morreu após sofrer um infarto em 15 de agosto de 2023, aos 90 anos. Edwin Luizzi interpretou o Álvaro. O personagem de Edwin entrou na novela depois que Tobias faleceu. Jovem, rico e defensor das ideias liberais e abolicionista, o que o levou a emancipar todos os seus escravizados. Muito cobiçado pelas moças, não se interessa por nenhuma delas. Ao conhecer Exaura, apaixona-se por ela. O ator atuou também em Marquesa de Santos e Dona Beija na extinta Rede Manchete, e a minissérie Mad Maria em 2005 e a novela Assim a Moça em 2006, ambas na Rede Globo. Atualmente ele está com 77 anos de idade. Beatriz Lira interpretou Esther, mulher do Comendador Almeida e mãe de Leôncio, era uma mulher doente e solitária. Para suprir sua carência, dedica Exaura toda a sua atenção e carinho. Educou a jovem como se fosse sua filha, ensinando-a a ler, escrever, cantar e tocar piano, apesar dos protestos do marido. Quando morre, deixa uma carta de alforria para a escrava. A atriz está hoje com 93 anos de idade. Seu último trabalho na televisão foi como Dionísia na novela Haja Coração da Globo. Rubens de Falco interpretou Leôncio, filho do Comendador Almeida e de Esther, é um homem cruel. Apesar de sua inaptidão para administrar, assume as propriedades da família quando sua mãe morre. Casa-se com Malvina, atendendo ao desejo de seu pai, mas é apaixonado por Isaura. Como não é correspondido pela escrava, trata-a mal, aplicando-lhe castigos severos. Esse papel marcou a carreira de Rubens de Falco. Rubens participou do remake de Escrava Isaura na Record, dessa vez interpretou o pai de Leôncio, o que foi uma das suas últimas atuações. O ator morreu em 2008 aos 76 anos, em decorrência de uma parada cardíaca, provocada por uma embolia. Lucélia Santos interpretou Isaura. Escrava branca, órfã desde o nascimento, é criada como moça da corte por sua senhora Esther, que a protege como se fosse sua filha. Desconhece quem é seu pai. Sonha conquistar sua liberdade. Ao longo da trama, sofre com os castigos cruéis impostos por Leôncio, por não corresponder ao seu amor. Curiosamente, anos depois do lançamento de Escrava Isaura, Lucélia Santos e Edwin Luizzi voltaram a interpretar um casal na novela portuguesa Na Corda Bamba. Para a atriz, esse foi o único projeto nos últimos 10 anos. Atualmente ela está com 66 anos de idade. Isaac Bardavid. Deu vida ao cruel Francisco, feitor da fazenda do Comendador Almeida e aliado de Leôncio na perseguição aos escravizados. É conhecido por sua crueldade. Foi um papel que lhe trouxe fama mundial. O ator e dublador Isaac Bardavid morreu em 2022 aos 90 anos devido às complicações de uma enfisema pulmonar. E aí você gostou desse antes e depois? Deixe nos comentários o nome do personagem que você mais se surpreendeu. Chegamos ao fim de mais um vídeo do Te Atualizando, deixe sua sugestão, qual antes e depois você gostaria de ver aqui no canal? Deixe aí nos comentários se você gostou do vídeo. Nos incentive a continuar postando vídeos, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes atores você mais gosta de ver nas telinhas. Assista o vídeo que o YouTube está te recomendando aí na tela. Você irá gostar muito, te vejo lá. Beijo e até o próximo vídeo do canal Te Atualizando.